Música Já pediu, já pediu, já pediu, manda Boa noite galera da Educadora Aqui é o Brana Rafael de Sumaré Oi A solução do No or Never da Halsey Tá Valeu, Educadora Toca mais alto I don't wanna fight right now Don't you always Educadora, toca mais alto Ai ai 99666397 Já pediu, cara, pede, pô E depois manda o nome completo pra concorrer aos prêmios do programa Tá bom Ouve isso aqui que vai rolar agora, cara Fala Reginaldo, beleza? É o Igor de Americana Manda aí um I Wanted That Away do Backstreet Boys Valeu, Educadora, toca mais alto You are My fire The one Desire Música, história e curiosidade Hashtag Play Um Play e tudo acontece Tudo acontece